Música Meio que pessoal daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é Desta vez WW2, Capitão 7 e mais, episódio da nossa série favorita no canal E meus amigos, eu sinto que cada vez mais perto do título Tag Team Motherfakings nós estamos E a prova disso é que temos hoje um combate muito importante, muito importante Darren Young e Titus O'Neil poderão não ser os adversários perfeitos amigos Mas são os que estão à nossa frente para chegarmos ao Number 1 Contender E o Silvio quer de facto chegar rapidamente, portanto no Number 1 Contender Certamente vamos ter num PPV a luta pelo Tag Team Tendo em conta que já nos comentários do vídeo anterior me disseram Se tu estando em terceiro lugar já podes lutar pelo título Tag Team Por isso amigos, está aí à porta o grande combate por aquele título que Coffee Kingston em Big E tem à cintura E cada vez mais o Bárbaro sente esse aproximar e está sedento, sedento, faminto de títulos E estamos muito, muito perto amigos, não se esqueçam de deixar um like Se não, já sabem quanto mais apoio os vídeos da WWE estiverem Mais vídeos irão sair no canal amigos Como eu já disse, ontem saiu ao meio-dia, hoje temos outra vez ao meio-dia E amanhã teremos outra vez ao meio-dia se o apoio se repetir Ok amigos? 600 likes no videozinho e partilham com os vossos amigos para isso ser mais fácil de alcançar Vamos embora amigos, mais um episódio épico A pergunta é amigos, será que Iadaniet e o Bárbaro vão continuar invitos sem derrotas? Vamos ver se este episódio não sai o tiro pelo 4 Fernando contra The Miss, The Miss, exatamente Dubu Dallas contra Tyson Kidd, Tyson Kidd a limpar a situation Brody Tyson, porque não, não, mas Buber Raid a vencer Enzo Amor e Stardust, Enzo Amor é não Stardust a ganhar Amigos, vocês repararem, o Bárbaro cada vez vai avançando mais no tempo Já estamos na Raw, a meio caminho de chegar ao topo, isto é De chegar aos últimos combates que são os mais importantes Vamos então agora aqui um combate Tag Team 2-on-2 Tag Team of the Faggings, lutar contra estes balhotes E depois vamos ver como é que fica o resto dos combates A entrada do Iadanieta é sensual, não é? Vamos esperar amigos, vamos tentar ganhar o título com ele E os seus oponentes, primeiro, de Miami, Florida Weighing in at 239 lb, Darren Young E o seu parceiro, de Tampa, Florida Weighing in at 270 lb, Titus O'Neal 2 times later, mas apenas 1 vai sair Yes, yes, yes amigos, vamos embora Oh my God, daqui o Bárbaro já está aqui que os veias de fora Oh my God, que bruto este Bárbaro amigos Continua invicto em combates tag team E invicto também desde o primeiro combate amigos Isto é, temos uma derrota apenas E não sei quantas vitórias Vamos ver se essa série se vai manter Oh my God Tem saído de WWE todos os dias no canal amigos Por isso Tem saído, quer dizer, houve dois dias que não saiu Mas já estamos aí a bombar como deve ser Ontem saiu um episódio épico de Money in the Bank contra Finn Balor Se tu não viste esse combate Tens que ver primeiro E depois sim, vens ver o resto deste Mas eu sei que maior parte de Bolsense já viram a situação Como deve ser ontem, foi épica Vamos embora Bárbaro, tratar dele Oh my God, titus O'Neal aqui a mandar Bárbaro das cordas Toma lá, meus, estás a brincar com o Bárbaro, o que é isso? Vem cá Oh Ai, piscado Deixa eu ver como é que se faz Toma, toma Mais um Spearzinho Oh Toma 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 Para não te meteste comigo, é Tu sarabafoca-me Ah, ainda lhe acertei, senhor árbitro Ainda lhe acertei com as pernas, meu Oh, meu Deixa-me a minha peruca Que eu não gosto de mexer no cabelo Vai lá, homem das lives DJ das lives, trata lá da situação Desculpa, desculpa, desculpa Come on Oh, yeah, daniette, não durmas da baliza, meu Ainda agora entras, já estás a enfardar-me Oh my God, eu não sei o que é que vou fazer este coloque É que ele praticamente é combate de handicap, amigos Porque O IA daniette é mesmo Um homem só percebe mesmo É de pôr música nas lives do Seals, mais nada Já está a ficar vermelhão Oh my God, não vais perder, vais? Ah, bom Hugo Então me assuste-se Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Eu consigo fazer emotions aqui Olha só Ele quer ir para este campeão No pior jeito Oh, yeah, daniette Amigos, eu não posso arriscar muito tempo Porque Estou sujeito a perder combate Se deixe este balhote muito tempo dentro do ring Amigos Bem, bem, Adnan Agora está bom Vai lá para fora Que depois eu não tenho que chatear contigo Isso Olha aqui O que é que eu tenho aqui para ti Olha aqui O ferro Pum Vai piscando Vai lá as costas Oh my God Leg drop Leg drop Isto o Bárbaro está a qualquer coisa de fantástico Amigos Oh, Jesus Christ Ai, sou de acerto Aqui é Ele está a querer reverter Ele está a querer reverter Ele está a querer reverter Andá, anda, 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 anda para para Andá, anda para para Oh my God Eu não acredito nisto Amigos Eu não acredito nisto Uuuuuh O Bárbaro está a sentir Spearing Coming Oh my God Ingrame Sorry My friends Isto tem delay Carrega uma vez Ah, agora vai lá para o pai Vai trocar com o outro Come on Oh, God's sake Tipo de zone Ele entra cheio de força Bulldog Minha maverde canto Não vamos ter essa manica esperto Preciso de signatura Tem que aplicar uma signaturazinha no anel Ah, sério, meu Eles não andam sempre a escapar deste truco Bárbaro Ai, eu estou muito rápido, amigos Eu estou mesmo bué da BDS Oh my God Olha se eu fosse Sério Não tem que ser fã Sujo, já tenho Tenho Nossa, na bafoca Não olhai o meu braço, meu Oh God's Oh God's Vanta-te, meu Isto é para dormir Bom, mas como é que ele se levanta Vou-te dizer Mas eu queria mandar Era ali Para em cima do público Mas não dá, amigos Não sei como é que Qual é o botão que eu tenho que cargar Não sei se tem que ter Oh my God's Calou o senhor árbitro Conta lá Olha para isto, não conta Oh my God's Oh my God, o Rick Kane Oh my God, eu não acredito nisto Vai acabar, amigos Vai acabar Este combate vai acabar Acredite no que eu vos digo O Bárbaro está a sentir Está a sentir Onde é que tu vais de gatas Oh my God, eu não acredito Que fucking pontapé da boca, amigos Não sei, nós temos que inventar Um, um não pês de pontapé, amigos Vamos inventar um não pês de pontapé Que espira, oh my God Ando-se só no árbitro Oh, ganhei o удар Não conseguiu Vai buscar Swinner by way of pin Oh my God Tentava a ver por dar Onde eu cancelava ali o pin Amigos, nós temos que dar O nome a aquele pontapé Eu sei que ele deve ter O nome técnico Mas não é um nome muito conhecido Ok Então, um desafio Para vocês Que vocês deixam aqui O nome mais engraçado O nome mais apelativo Que vocês acham Que podíamos dar A este pontapé Tendo em conta Que há um swing sheet music De Shawn Michaels Que é mais ou menos Ao mesmo estilo Mas não é igual Este é personalizado Pelo bárbaro Por isso Nós temos que lhe aplicar Sem ser swing sheet music Swing sheet music E sem ser do Shawn Michaels O Silas agora quer Fazer este pontapé À maneira do bárbaro Com um nome especial Para o bárbaro Ok, amigos Vamos tentar aí Dos comentários Hashtag E o nome que vocês dão Como dica Com mais likes Ou até O que o Silas mais gostar Vai ser O escolhido Para o Silas Cada vez que puder Este pontapé Dizer Toma lá isto O que vocês disseram Ok Ok, meus peitos Tenham gostado Mais um episódio épico De WWE Vamos embora Continuar Lance Chander Contra Rousseff Rousseff A limpar os Lance Chander Yes, yes Big E Coffee Kingston Roman Reigns E Denim Bros Atenção, amigos Estão aqui Number 1 contender Contra os tentores do título A lutarem Mas não é pelo título E Big E Coffee Kingston A limparem a situação Sabe-se lá como Brock Lesnar Contra Cesar Brock Lesnar O atual detentor Do título Mais importante Tuesday Smackdown Será o nosso próximo episódio Amigos Oh my God Vamos lutar contra os BDS Amigos Lutamos ainda agora Contra os Number 4 E os Dudley Boys São agora os Number 1 contender What the hell Amigos Que vira a volta Nós mantemos o terceiro lugar Mas passámos Darren Young E título Lá está Se nós tivéssemos perdido Seguramente tínhamos descido Então conseguimos manter Temos então os outros Motherfakes em cima E agora vamos ter um combate Com os Wyatt Para não descer Amigos Isto deve ser para não descer Não sei se nos vai dar A cena para subir Mas pelo menos De não descer Vamos ter que manter Contra estes Motherfakes Amigos Eu cheiro-me a mim Amigos Que no próximo Purple View Que o Silvio não está Lembrado Qual é Vamos ter já A luta pelo tipo Amigos Vamos ver se o Silvio consegue E se vocês também Deixem-me dicas Para como Fazer que isso aconteça Ok Sei lá Se calhar Tentar criar Pôr como rivais O Big E E o Coffee Kingston Será que Será uma boa Estratégia Não sei amigos Mas dica em vocês Da vossa maneira Que acharem melhor Deixem nos comentários Amigos Likes É muito importante Partilhem com os vossos amigos A série de WWE O Silvio está a bombar E todos os dias no canal Porque eu sei que vocês vão deixar um apoio épico E amanhã ao meio dia Temos novo episódio WWE Ok amigos Já sabem que isso é Vocês não tem graça nenhuma Até à próxima E Pui Haha Tchau 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 Tchau